Pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, eu não costumo gravar esse tipo de item, mas galera, como é um Dominus, né, galera, eu decidi gravar pra vocês aí, né, galera, mostrando. Olha só, galera, foi criado, né, galera, alguns dias atrás, né, esse Dominus, pessoal, o GC, galera, um item GC, tá custando, galera, somente 156 Obux, pessoal. Galera, é o seguinte, provavelmente o Oblox vai, né, galera, deletar esse item aqui depois, né, mas já tá, né, galera, já há alguns dias aí a venda, porque, né, galera, sábado, domingo, Oblox, né, galera, basicamente nem trabalha, né, galera, aí, os funcionários, né. Então, galera, se você quiser comprar, você pode comprar aqui, né, galera, na loja, né, ou você pode, né, galera, copiar o link, né, galera, aqui no link, eu tenho o ID, vou deixar o ID na descrição. Você pode vir aqui no meu mapa, né, galera, se você quiser comprar o item, né, aí você vai vir aqui, galera, e vai utilizar o ID aqui, ó, na seção, né, galera, de item, né, ID. Você vai copiar e colar o ID e vai clicar em Enter, né, pessoal, aí, e aqui vai aparecer o item pra vocês comprarem, galera. Vocês podem comprar pelo meu mapa, né, uma porcentagem desse valor aí pra mim, tá bom, e vocês vão adquirir o item normalmente, tá, pessoal, vocês podem ver aqui, ó, tá bom. Aqui fala que tá por tempo limitado, né, pessoal, o item, ó, eu traduzo pra vocês aqui, ó, ó, aqui, ó, por tempo limitado, né, somente por tempo limitado, né. Bom, se você quiser comprar, né, galera, e utilizar aí enquanto, né, galera, ele está disponível, né, porque provavelmente o Roblox vai deletar sim, né, galera, esse item. Porque, né, galera, é uma cópia de um Dominus, né, pessoal, e tá muito baratinho, então o Roblox, né, galera, obviamente não vai deixar disponível isso aqui por muito tempo, né, pessoal. Como vocês podem ver, eu vou testar aqui o item pra vocês verem que é realmente, né, galera, é um Dominus, né, galera, só que é uma cópia de Dominus. Olha só, galera, igualzinho, né, galera, o Dominus, ó, tem essa paradinha aqui, né, galera, como vocês podem ver, o capuz também, né. Bom, galera, é um vídeo só pra avisar vocês mesmo sobre esse Dominus aqui, né, galera, se vocês quiserem comprar, né, galera, pra usar aí, é, enquanto, né, galera, está disponível. E vou deixar, né, galera, aí pra vocês, né, galera, o ID do item, se vocês quiserem comprar aqui no meu mapa, tá bom? É só vocês verem aqui usar o ID, tá bom? Então, galera, esse foi o vídeo, ficando por aqui, né, só então no próximo vídeo.